Música 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 Abriu, abriu, abriu É agora, moleque Então sai, meu Quase As honras é sua Valeu, é isso É, o Thiagão escondeu por tanto tempo Já era, rapaziada, esse aqui É o carro novo do Thiago Reis Mãe 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 Hoje, rapaziada, é o seguinte Mano, eu e os moleque Vai invadir a casa do Thiago De novo, só que mano Hoje, ele não vai conseguir Pegar a gente, rapaziada Hoje, a gente vai conseguir Revelar o carro novo dele que tá dentro daquele Container, tá ligado? E é o seguinte Eu e o Gui e o Coronado Teve uma grande ideia, tá ligado? Uma brilhante ideia Uma brilhante ideia, tá ligado? A melhor ideia de todas Que é o quê? Tirar o Thiago e a Tamires de casa Porque mano, a primeira vez que a gente foi lá Mano, a primeira vez que a gente foi lá A Tamires pegou a gente A segunda vez que a gente foi lá Mano, a gente foi com um machado, irmão A gente, mano, pegou o bagulho e Pou, pou, deu um monte de marreta lá E quem pegou você, Thiago? Eu tirei Eu tirei uma madeira, mano Só que o Thiago chegou bem na hora Ele correu, vazou Ele ficou E não, mano, a gente destruiu Mano, ficou muito puto, cara Muito Isso é tipo, como se aquele caixote fosse um pedaço de osso, tá ligado? Se aquele caixou um pedaço de osso Ah, chega perto Só que agora, meu parceiro Se a gente tirar eles de casa Não vai ter ninguém pra vigilar Vigiliar? Vigiliar Vigiar Mano, o container dele, tá ligado? Então, se a gente tirar ele de casa, vai dar certo E o Coronado, mano, deu uma grande ideia De fazer um jantar romântico pro Thiago e pra Tamires Pra ele sair de casa Então, mano, o que que a gente falou no vídeo do Gui? Mano, pagamos um outback inteirinho pro Thiago Comer com a família inteira dele pra sair de casa Isso Mano, agora eles estão indo pra lá Auditor, pega a take do vídeo do Gui, mano Que a gente falou o que ia fazer Chama o Thiago pra casa pra uma reunião de noite Enquanto ele vinha pra cá, a gente vai pra casa dele Já sei A gente não vai prender o Thiago? Não Ó, a gente vai pagar um jantar pro Thiago Qual é a família dele? Um jantar pro Thiago e a Tamires E eles vão sair da casa E a casa vai ficar vazia, ó Mano, ideia sensacional Esqueça tudo Vamos pagar um jantar pro Thiago Eu vou gravar meu canal, obrigado Nossa, tio Eu vou ligar pro Thiago agora Mano, Thiago Você ganhou um jantar Jantar pra Tamires Ô Thiago, o que você vai fazer hoje a noite? Eu acabei de ganhar um jantar not-back Mas eu não posso ir Você quer ir, Catamires? É deles, né? Você quer ir? Eu quero Aí, cara Fechou Não é verdade? Verdade, verdade Cara, eu juro Tudo incluso Você pode comer até explodir, mano Tudo que você quiser pedir Você pode pedir Tudo no arroba Mas dá pra comer algumas coisas na hora É isso então Fechou Eu vou ajeitar pra você Eu quero Ajeita pra mim Fechou, é nóis Beijo Beijo Mano, vocês viram aí como que vai funcionar Então a gente de tarde já tinha ligado pra ele Falando que já tinha reservado Mano, agora eu vou ligar pra ele perguntando se ele já foi, tá ligado? Porque é hoje, tá ligado? Mano, vou ligar agora pro Tiaguinho Será que foi? Oi, pregui Liga de vídeo, liga de vídeo, liga de vídeo Ô, deixa eu perguntar Você... Já foi no outback ou você vai? Porque aquela promoção lá, não sei se vai passar pro outro dia, não? Com o que, filho? Já tô aqui Tu já tá aí? Já, mano, já tô pedindo tudo Pera aí, deixa eu atender os... Liga de chamada de vídeo Aqui ou aqui? Caramba, o cara tá mesmo O cara tá no... O cara tá no outback Quebrando a dieta Aí sim, Tiago Ainda bem que você foi, mano Eu tô... E tá a família inteira? Cadê a Tamires? Eu perro a Tamires, é Tá você a Tamires, a pérola? Mano, ainda bem que você foi, mano Senão aí ia perder o patrocínio do outback E eu coronado, mano Não... Tá muito de dieta, não dá pra ir Com o que que eu tenho que falar aqui depois desse bagulho aí? Como assim? Com a Rosângela, o nome dela É, você vai falar com ela E vai falar assim, ó Vou pagar no arroba Isso Eu vou ter que pagar no arroba? É, você vai fazer um story Falar, rapaz, já tá aqui no outback É que era um patrocínio pro Léo divulgar Era um patrocínio É um patrocínio pra mim e pro coronado Eu ganhei isso aí do outback A mulher chama Rosângela, não esquece É Procura a Rosângela ainda Ela é gerente aí Isso Aí você vai catar, falar com ela Falar, ó, vou pagar no arroba Vou fazer o arroba E aí já tá certo Eu vim no lugar do Léo Ele já vai saber Tá bom Tá bom? Fechou então, nego Valeu É nóis Eu tô fazendo história de grande Mano, pode Pode comer tudo Come tudo Não esquece Pede chocolate thunder Falou, Tiago Mano, não dá alguém então Ele vai procurar Com quem eu falo pra pagar Ele vai se fuder Ele vai pegar um monte de bagulho E vai ter que pagar no final Ainda vai tá roubando a casa dele Ele levando o carro embora Nossa, que amigos Amigos Vamos nessa, mano Antes que ele volta pra casa Aproveitar que ele tá no outback Vamos comigo Você desculpa Vamos fazer o seguinte Vai você O outback e avisa se ele for sair de lá Demorou Fechou? Eu quero ver a cara dele E eu vou ficar aqui Pra caso ele venha pra cá E aí eu aviso vocês Não, você vai comigo Rapaziada, o plano é esse Coronado Mano, você me liga se ele sair do outback Eu vou tá lá Mano, eu vou revelar Mano, eu vou revelar o carro dele agora É nóis, irmão É nóis Eu vou tirar, não Vou mostrar pra rapaziada Vou gravar vídeo Já vou mandar aqui Se tiver que achar vídeo Você volta com ele Deixa o celular, viado Mas não me decepciona Vai lá Você vai tá lá de olheiro, mano Cada um tem a sua função Demorou É isso? Esse é o plano Mano, eu vou passar a pegar o Bruno Vou chamar o Boquinha também Quem quiser ir, mano A gente vai invadir a clipe Hoje, né? A gente vai mostrar, rapaziada É hoje Rapaziada, eu já tô chegando na garagem do Boquinha Onde que o Bruno tá, tá ligado? Preciso de alguém pra me ajudar, velho Vambora, meu fi Chegamos Chegou E aí, monstro? Bora, bora, monstro É hoje, pai É hoje que o Thiagão se ferra Já era Mano, deu certo o bagulho Deu certo o esquema? Mano, deu Ele já tá lá Catamira no outback A casa tá vazia Agora só falta ligar pro revente Liberar nós Bora, vambora Vambora Mano, ele já tá no outback Tá ligado? Ele já tá lá E a casa dele tá vazia Tá vazia, sem ninguém A Pérola não tá lá, ninguém Caraca, top Vambora, rapaziada É isso? Rapaziada, é o seguinte Esse aqui é o shopping que o Thiago tá É no Catuaí Ele é muito próximo da casa do Thiago Então, mano, a gente tem que ficar ligeiro Tô ligando pro Coronado agora, Bruno Pra ver se o Coronado já chegou Ele tá espiando, ele vai espiar o Thiago É, porque já pensou chegar na casa dele Ele já terminou de comer e já tá lá também? Nossa, ele derrotou Nossa, o Coronado não tá atendendo, mano Quero saber se ele já chegou aqui, tá ligado? No shopping Ele chegou no shopping Delis, tá ligado? Atende ou misera? Como? E o pior que eu falei é pro desgramado Me liga, qualquer coisa me liga Ele não é nem atende Olha Mas ele ainda tá escondido em algum lugar Por isso que eu tô conseguindo atender É, pode ser Pode ser também Rapaziada, o Coronado tá me ligando agora Alô? 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 Oi? Oi, deixa eu falar Tô chegando aqui perto da casa do Thiago Já passei no shopping Já chegou? Nossa, essa comunicação minha só tá ruim Mas vai ser... Não, eu tô chegando no shopping Ah, tá chegando? É Tá Chegando no shopping Ó, eu só vou entrar na casa dele quando você me confirmar que ele tá lá ainda Porque eu... Fechou Se eu chegar lá e ele... Mano, já tiver saído Fudeu, mano Eu vou entrar na casa dele com ele lá dentro É, né? Ferrou? É? Não, relaxa, relaxa Tá chegando no shopping daí Já eu te ligo, dois minutos Demorou aí, me liga Eu já tô chegando na casa dele também Eu já falei com o Rezende e ele vai liberar eu Só que eu acho que ele não liberou na portaria ainda Vou ter que ligar pra ele Fechou Tá Rapidão, já te dou um salto Aguenta aí, falou Falou É isso, rapaziada, tá dando certo Mano, chegamos agora Mano, não tem ninguém dentro de casa Nenhum carro Nenhum Agora não É isso, mano É agora, pai É agora que vai descobrir tudo Cê tá doido Acabei de chegar e o Coronado já tá ligando, mano Vamos ver se eles estão lá Não precisa chover, né Porra, muito E meu dedo nem tá indo Tá me ouvindo? Agora eu tô Mano, seguinte Vem O quê? Eu acabei de chegar no Outback Tá uma fila gigantesca de espera Eu não consigo entrar, tá ligado? Eu não consigo ver se o Thiago tá lá dentro Mas entra aí só pra ver Mano, dentro da espera Eu só posso entrar se eu estiver com alguém Ou seja, eu tenho que falar que eu tô com o Thiago, mano Pô, então vai lá, fala com ele Fala assim, ô Thiago Caralho, velho, você tá aqui, que legal Sei lá, troca uma ideia Sei lá, mano Inventa Vê se ele tá aí Fechou, mano, vou sozinho Só me falar que eu tô com o Thiago É, vai lá Piada, senão já era Demorou Daqui a pouco o Thiago Você já tá na casa dele? Já, eu posso entrar? Mano, tô no portão da casa dele Vou pular agora Deixa eu só ver por fora Se eu consigo ver se o Thiago tá aqui dentro, mano Thiago Não dá pra ver de fora Pera aí, dois segundos Mano, acho que é... Nossa, velho Eu tô muito riscado aqui Eu acho que não Daqui a pouco o Thiago Pera aí Não, daqui a pouco não, né Você não vem na casa dele Fala agora Se eu posso ou não Oi? Deixa eu ver Deixa eu ver se eu acho o Thiago Ah, tá Thiago, Thiago, Thiago Calma Viado, tá difícil achar ele É mesmo que tá um cara com uma menininha, olha Thiago Porra, ele é muito burro Leandro, tô dentro do Outback Eu não tô achando ele, mano Mano, ele saiu já, viado Eu vou embora Eu vou abortar a missão então É, mano Corre Achou? 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 O Thiago tá aqui Tá aqui comigo aqui, ó Dá um oi pro Léo Dê oi, Léo E aí? Beleza? Tá na boa Gostou do... Gostou do bagulho? Eu não consegui, tô de dieta Não entendi Eu não consegui, eu tô de dieta Mas foi da hora? Ah, você tá de dietinha? Tô Mano, eu vou falar pra você Eu tomei três negócios aqui que eu não sei o que tem Mas tem uma cachaça de jambu Ah, não, demorou então É, aproveita aí Eu vou lá na academia com o Brunão Fala então, salve, Bruno Salve, Thiago É, mas vocês não tão perdoados não, viu? Ah, não, mas... Ah, foi isso que eu quero É um pedido de desculpa, mano Pelo... Águas passadas Foi um pedido de desculpa Ô, ô, Léo Será que a câmera segura assim com medo de vocês? O Léo só tá na academia, relaxa Não, eu sei Só pra... Tô no bando, tá vendo? Pô, ele tem câmera segura na casa dele Acredita? Que medo Câmera Que legal Mano, não sabia que tinha câmera aqui Tá vendo? Dá pra escutar a chuva, ó Mano, então... Então tá, falou Entendeu o que eu falei? Tem câmera de segurança na casa dele Eu entendi Que medo de vocês É, não, tá de boa Vai lá treinar lá, vai É, nós tamo junto, falou 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 Vai ter até agora Meu Deus, câmera de segurança Só que agora onde que tem essas câmeras? Eu acho que tem uma linha Tá, você quer pular? Vou Vai Vai, vai, vai Pula pra mim que eu jogo a câmera Vai Pera aí, cachorro Eu morri, eu Jesus do Senhor Vamos embora Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pula, pula, pula Bora, bora, bora Mano, nós tem pouco tempo, Bruno Vai Vai Ele rosnou pra você, vai, Bobo Vai, vai, vai Vai Vai, vai Sai, cachorro Mano, leva a luz aí, não tô enxergando nada Pula, Bruno Pula, Bruno Pula, Bruno Vai Para aqui, ó Mano, acho que não tem ninguém na casa, velho Deixa eu ver se tem alguém ali Tá tudo aceso, mas o Thiago não sempre deixa tudo aceso É, mano, não tem ninguém na casa, rapaziada Ninguém, mano Ó Ninguém andando Tipo do Porto Feio Meu Deus, bumbum, bumbum Cadê? Não tem ninguém na casa do Thiago, ó A casa tá pra nós Caralho, é nossa É nossa Caralho, é Caralho, não tem ninguém aqui, mano E da onde deve Esqueça tudo Ó Aonde? Aqui? Acho que não, mano, ele tá lá Não tem ninguém Não tem ninguém É agora, Bruno É agora, Bruno É agora, Bruno É pra descobrir o carro, mano Mano Tá bom, mas tá aí É seu Agora, pai Mano Ó Olha aqui o que você tinha quebrado Ele consertou Aqui? Aqui, a lateral aqui, ó Ele consertou, ó Caramba, agora não consertou Ele consertou Mas eu vou cortar Isso aqui agora no meio Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? É alarme, Léo É alarme, é alarme É alarme, é alarme É alarme o bagulho, velho Porra, viado Será, será? Porra, viado Vai, Léo Acho que tá tendo de abrir Como? Vai, Léo Vai, Léo Vai, Léo Caralho, viado Não tem nada dentro Vamos vazar, vamos vazar Vamos vazar, vamos vazar Vamos vazar Que isso, viado? Tem alarme aqui, mano Porra, viado Porra, viado Ele vai vindo, ele vai vindo Vem contra nós Corre, corre, corre Pula, 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 pula Pula Não Ai, vocês acham seu carro Cuidado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, Léo Vai, Léo Vai, meu Deus Tô, tô Viado, vai ficar com uma alarme, viado Viado, vai ficar com uma alarme Viado, vai ficar com uma alarme O guardinha, o doutor domingo vai vir aí Vai, viado Vai, viado Vai, viado Corre, corre Ai, morreu, viado Morreu, morreu, morreu Morreu, viado É o guardinha Baixa, baixa, baixa Vai, gordinha Vai, gordinha Vai, gordinha, viado Viado, morreu, viado Morreu, morreu Já era Passou, passou Passou, passou Passou, passou Tem velho logo tocando, já Vamo vazar Vai, 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 vai Viado, foi bobo que começou a tocar uma alarme, viado Que porra é essa, viado A guardinha vem atrás de nós Porra, viado O guardinha fala que foi o Resende Porra, viado Vai, véi Mano Rapaziada, guardinha Guardinha lá embaixo Nossa, mano, tô com medo, mano Nossa, mano Será que o Thiago descobriu? Mano, com certeza, véi Mano, ele colocou, mano, ele colocou um alarme no bagui Mano, você viu na hora que eu cortei o bagui? Eu vi, na hora que você cortou o alarme sonou Faz a volta aí, vambora, sério mesmo Vamo vazar, mano, não tem como não Caraca, mano Mano, tô vazando, rapaziada, guardinha, mano, tô morrendo de medo Mano, ele passou olhando, cara Passou muito, véi Mano, do céu Que isso? Tem que ligar pro Coronado, avisar que deu ruim Mano, vai virar Vira aqui, vira aqui Isso, isso Caralho Acho que ele vai despistar ele já Poxa, mano, do céu Mano, o Thiago, ele tá com... Mano, meu Deus, ele tá com o Tesla lá na PSI Porque ele colocou alarme, ele colocou... Tá ligado? Tipo, que isso, véi Mano, vambora, rapaziada Mano, que isso, véi Que que é isso aqui? É o Thiago? Ô Thiago, Thiago Caralho, mano, é o Thiago, mano Tá ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado Oi Oi Não, não, não Eu sei que tava em casa, viado Não tava, não tava, não tava, não tava Eu não tava, eu não tava Eu não tava, eu não tava Dá pra falar na resende Peraí, chama ele pra conversar agora Ô Thiago Você acelera, você acelera Ô Thiago Eu não tava na sua casa Fala pra ele conversar Eu tava no resende, mano Vem pra conversar Aí você sai correndo, né? Eu já vi tudo, tá? Ô Thiago, você vai amanhã Bora, vambora Acelera É isso, pai É isso, pai Mano Você viu? Caraca Mano, ele veio na hora Ele veio muito rápido, irmão É que o Outback é muito perto, mano O shopping aqui do lado Que isso, mano Ele tá vindo, caralho Ele tá vindo? Ele tá vindo, mano Coi, 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 coi Caramba, mano Ele tá vindo Sério, sério Acelera, acelera Ele virou, ele virou Ele virou? Mano, acho que eu vou dar despista dele É que nem no condomínio mesmo, velho É, é Boa, boa, boa Ele vai me ver, cara Caraca, mano Caralho Meu Deus Mano, fiquei em choque, mano Fiquei em choque Mano, desculpa Ele jogou o carro pra cima, mano Você viu? Eu vi, não, velho Nossa, mano Sério, isso tá passando os limites Porra Mano, o Coronado nem avisou nós Que ele saiu de lá, velho Mano, não avisou nada, velho Será que ele tá bem, mano? Porra Ele sumiu Vambora, vambora 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 Rapaziada Na hora que começou a tocar o alarme, mano Eu fiquei em desespero Juro Eu tentei abrir a porta Como vocês estão vendo aí Só que, mano Tá tudo escuro Não deu pra ver nada E, velho Eu fiquei muito em pânico Tá ligado? Então, ou era ver E, mano O Thiago me pegar lá dentro Ou correr, mano Então eu olhei pra cara do Bruno, mano Nós dois tava desesperado E a gente correu